Junto com o meu experto tem a parte de energia, como para convertir a energia da minha curva e estar em harmonia com o meu mês e com o meu cérebro, o meu pensamento, o meu mente e o meu corpo, é uma coisa muito importante. E hoje eu viajo, de maneira que eu fico aqui, eu vou te sentir cansado, e em todo dia eu vou te sentir cansado. Mas eu não estou canalizando a energia para ser bom. Então, eu pensei que a Alexandra está junto conosco, um cara que eu conheci, eu estava visitando Aruba, e sempre vai estar vendo o nosso workshop na Aruba para toda a edad, por exemplo, e um workshop que eu vou te sentir fascinado. Então, é mais, eu vou te ter uma boa paz mental também aqui dentro. É uma boa roupa importante hoje em dia. Alexandra, welcome to the show. Sim, muito obrigada. Como você está, Alexandra? Eu estou muito bem. Eu já cheguei novamente na isla e estou ansioso para me ensinar mais o meu treinamento aqui. Isso é muito bom. Explica um pouco sobre o treinamento. Isso é muito difícil, porque todo mundo está perguntando e, sabe, você tem que realmente sentir. Mas, para entender, é como psicoanalysia, mais saúde e treinamento, e treinamento de fitness. Então, tudo está combinado em um sistema holístico. E isso é muito legal. Você está dando isso em natural, free air, em natural ambiência. Sim, isso é muito importante aqui em Aruba, porque você tem tudo. Você tem o sol, o mar, a energia é muito bom aqui. Oh, sim. Nós temos um site natural que é muito bonito e muita energia. Então, você vai dar o próximo workshop? Sim, eu proponho também um treinamento de ensino para as pessoas que estão realmente esperando para ajudar outras pessoas. Mas, primeiro de tudo, eles precisam entender que você tem que aprender sobre você e fazer o treinamento para você. Então, isso é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o primeiro treinamento básico, 11 e 12 de novembro. Isso vai ser um básico de treinamento básico sobre treinamento de ensino para as pessoas que estão interessadas para fazer uma educação. Então, eles podem ter o próximo workshop em janeiro, fevereiro e março. E isso é muito importante também saber que você vai ficar um pouco mais longe na island. Mas, para entender que você está fazendo isso por um longo, longo tempo já, Alexandre, é bom para explicar de onde você está chegando e de sua expertise na área da energia de Chi. É muito importante explicar um pouco sobre isso. Sim, eu comecei 20 ou 25 anos atrás com yoga. E yoga é muito importante. É de Indy e normalmente é ensinado como um exercício físico, que não é realmente isso. Yoga é um exercício espiritual e um exercício físico. Mas eu senti que há algo mais sobre isso e eu queria aprender mais sobre a energia. E energia é uma força de vida que está dentro do nosso corpo e em todo mundo, como eu disse. E nós, como seres humanos, somos capazes de conectar com essa energia. E nós somos capazes de usar essa força de vida para o nosso corpo, para limpar nosso corpo e para proteger nosso corpo. E eu estou fascinada por essa energia. E, sim, eu tentei com o Qigong, eu tive três mestres de China, e agora eu faço uma combinação para mim. Eu olho para a pessoa e vejo o que a pessoa precisa, porque todo mundo é diferente. Você precisa algo mais do que alguém mais. Então, eu coloquei a yoga e o Qigong, e isso é tudo para a energia. O objetivo é ser forte e também para se conectar com você mesmo e também com a região. E você oferece esse workshop para todos os anos, Alexandra? Sim, isso é uma coisa que me lembra, porque meu novo projeto é... Eu quero dar três classes aqui na isla para os filhos, na escola, porque eu acho que é muito importante começar com os filhos, sabe? Os filhos, quando eles são mais jovens, eles têm muitos sentimentos, eles sentem muitos coisas, e nós, como adultos, não sabemos como lidar com isso. Às vezes, para educar eles da maneira correta. Então, é importante que os filhos também sejam acostumados com essa energia, e também sejam acostumados com esse estilo de vida saudável, sabe? E as técnicas que eles podem usar para limpar e ser forte na vida, sabe? É muito bom que você vai dar três classes para os filhos, é muito importante, e também para os filhos. Sim, porque o que é que hoje eu tenho dois filhos, sabe? Então, hoje, todos estão no telefone, eles estão no Facebook, e eles não estão mais protegidos, sabe? E eles não estão mais protegidos, sabe? Eles não estão mais protegidos no sentido de que eles não têm mais um apoio para ser calmes, e também estar com a natureza, sabe? Então, eu acho que é importante ensinar eles, sabe? Muito bom, Alexandra. Onde eles podem te contactar, Alexandra? Na isla, meu telefone número é 5671931. Também no Facebook, claro, Alexandra Bauchat, ou Chi Energy Flows. Vamos ver aqui, Chi Energy Flows. O melhor coisa é que você pode me contactar com meu telefone número, acho que é o melhor. Repita o telefone número novamente, Alexandra. É 5671931. Isso é fácil. E aí você pode, ao mesmo tempo, ser parte desse workshop. Sim, isso seria muito legal. Isso é um workshop para o mestre, certo? As pessoas que querem ensinar a outras pessoas como usar essa técnica? Não, não, não. Ou é para todos? É para todos. É só que se você está interessado depois das workshops, você pode usar... Advenção. Sim, então você pode usar essa técnica. Você pode também fazer personal classes. Personal coaching, eu também faço muito isso. E às vezes é bom, apenas uma personal leitura, você sabe, se é algo para você, sabe? Isso é muito legal, Alexandra. Eu amo essa ideia, realmente. Você é muito bem-vindo. Você deveria virar. Agora, você me disse algo muito importante antes de conversar. Você disse algo muito importante, Alexandra. Você vê as pessoas e as necessidades. Qual é a minha necessidade hoje? Se você me vê? Se eu te vê? Se você... Na verdade, você olhou muito bom hoje. E na verdade, você é muito melhor do que a última vez que eu estava no show. Sim, isso é verdade. E eu me sinto muito melhor também. Você vê? Mas isso é porque você tem que se conectar com seu corpo, mente e sua alma. Porque três deles, você pode ensinar agora agora, eles têm que ser em equipe. Isso é verdade. Todo mundo tem que fazer isso, sim. E se você está em equipe, tudo é perfeito. Então você está feliz. Você faz muito bem. Sem dinheiro, sem nada, você está feliz. Isso é verdade. Isso é verdade. Você não precisa de material, você não precisa de dinheiro para ser feliz. Isso é verdade. É muito importante, porque você tem tudo. Você tem a natureza, você tem o amor, o que você precisa. E as outras coisas estão chegando. Quando você está em equipe, o dinheiro também vai chegar. Isso é a coisa, não o outro lado. Com você mesmo e com a natureza e as pessoas. Se feliz e se gratificante, porque você tem outro dia. É outro dia. É outro dia. Cada dia que você se acorda, é um dia de donos. Deus te dá isso. Usa isso. Eu estou feliz. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou feliz. Isso é muito legal. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada. Está com a palavra, só para a mão. É 5. 6. 7. 1. 9. 3. 1. Ok. Se eu te lecionar, eu vou estar de imediato. E eu, Alexandre, agora que eu estou saindo, vou pôr um pouco de barra para eu ir. E tem energia aqui em cima, porque eu vou sentir muito bom, de balanço. Só que agora eu estou sentindo feliz, eu não estou com placa, eu não estou com poder, eu não estou com nada. E o maldade, nada não está chegando e derentando fácil, eu estou feliz de ir para dentro. Eu estou feliz com a vida, eu estou feliz com a natureza, eu estou feliz de ir para a gente. By the way, has it bom, tambeta, uma forma de energia puro e bonita que eu vou passar todo dia. Porta, eu vou usar muita love, all the way, fish or not. Pero has it bom, eu trouxe um bom back power de uma bebida. Corre assim. Aqui na torna o nosso back power de garagecória, nós temos mais power.